É o momento de eu brilhar Tenho tudo pra me agradar Meus dedos transidos não vão me importar E nem meus cabelos vou ter que pentear No momento, realizei Tudo aquilo que tanto sonhei Pra mamãe o dia que o mar é meu lar No momento, ou pra sempre Sou do mar Eu sei Por sempre voelt É o tempo que packing A prática está que está fazendo Minha pele é grimpelada, mas eu não acho estranho Al vão todas as brilhas para o meu cabelo Por muito tempo, é verdade Todas as brilhas, todas as brilhas que eu dôme É verdade Vou ver minha mãe, a terra, o que eu sou de mim Por muito tempo, mas muito tempo Eu estou feliz Por um momento, eu posso brilhar Eu tenho um grande e um homem que funciona bem Minhas mãos são brilhantes e eu realmente não me importo Se todas as brilhas estão brilhantes de meu cabelo Por um momento, eu posso sentir Todas as brilhas que eu estou sonhando são real Eu gostaria que minha mãe poderia ouvir A terra é minha música Por um momento, apenas um momento Eu perdi Esse momento, é a glória Não há joia a larguer, mes amas Se mes doigts são fripidas, não importa um pouco Ni l'océan bleu que defaile mes cheveux En esse momento, eu sinto Todas as brilhas, meus amas são vivas Se minha mãe morre nesse chão, ela será realmente Que esse momento, eu me importe o mundo Se que eu morre no mundo Se me morre em quando, eu morre em quando, eu volto Se me morre no mundo Meu buch, eu morre no mundo Meu buch, eu morre em quando, eu morre no mundo Como beboca de zerichas, todo mundo me enloua e semelhante E mesmo com os meus olhos, eles me engançam E as minhas meninas, e as minhas meninas E as minhas meninas, isso é um dia Tudo bem, o solvente, o solvente O solvente, o solvente, o solvente Não se chama isso, o solvente, o solvente E o solvente, o solvente, o solvente O solvente, o solvente, o solvente O solvente, o solvente Eina smástund, ljóma ég Ég hef sporð og ég sindi mín ver Ég kæri mig, kallort að hvernig allt fer Þó krullurnar renni úr hárin á mér Eina smástund, sé ég að Allt er dreymdi mig að þátt sem staf Og ég finn nú að hafið er lág mitt og ljó Eina smástund, hef ég fundið heimas og nú Þó krullar renni úr hárin ál Che emozione, che momento Þó krullar renni úr hárin ál Forse, il mare é o meu vero elemento Þé, le scuone son tipiche Delle sirene, senzæ aríziol íntesta Þ fóndo sto bene, e la pura verità Þé che i sogni, ora, sú, no realtá Þo vorrei que mia madre me vedesse Perké, questo mondo, faci á parte, ormá Þé, un momento especial En que brillo e me siento genial Mis dedos se arrugan, que puede importar Si tengo mi aleta y puedo nadar Un momento especial E meu sonho se cumpre ao final Se minha mãe pudesse ouvir-me cantar Um momento, pertenezco ao mar Encontrar a mim